Os investigadores do 7º Distrito Policial viram esta moto sem placa na frente da casa de um rapaz na Vila Carlos Feitosa, zona norte de Teresina, quando viram algo suspeito. Quando eles perceberam a viatura, retornaram à residência. A gente parou e consultamos a moto pelo chassi e realmente a moto deu roubada. A gente entrou em contato com a Paulina e tudo, confirmamos novamente roubada mesmo. O que acontece? A gente cercamos o quarteirão e conduzimos dois para cá com a quantidade de entorpecente e uma réplica de uma pistola. A gente está aguardando a vítima agora para fazer o auto-reconhecimento dos dois elementos que se encontram presos aqui. Que é a possibilidade de não ter sido eles os assaltantes, mas a receptação são deles, de qualquer forma. Na abordagem, os policiais encontraram na casa craque e um simulacro de pistola. Dois menores de idade foram apreendidos. Você vê, é grande quantidade de droga, uma arma de perfeito semelhança com a arma verdadeira. A vi, ela é tão verdadeira, corta o teu susto. Você já pensou, quem não corre à noite, quem não corre de dia vendo um pipoco desse, e quando ela está com o festim dentro, o tiro é quase real. Aí você entrega celular, entrega sua moto, entrega seu dinheiro, ainda passa pelo trauma de receber um trabuco desse. E ainda escora a polícia. E ao chegar à casa deles, eles soltam duas feras, uns cachorros pitbull em cima da polícia. Mas isso não teme não. A polícia não teme nem gente, imagina o cachorro. Vai para cima, atira em cachorro, atira em bandido, mas traz e recupera. Você vê o trabalho do 7º distrito com o mundo da batalhão. É cadeia todo tempo, é prisão toda hora.